E um conjunto de obras em Gaspar pretende melhorar a mobilidade urbana de toda a região do Vale do Itajaí. Eu estou falando do contorno viário de Gaspar, que já tem previsão de conclusão no ar. Trânsito intenso, filas e dificuldades na mobilidade urbana. Até 2024, essa não deve mais ser a realidade de quem passa pela cidade de Gaspar, por conta da implantação do anel do contorno viário. A obra do anel de contorno urbano da cidade compreende uma série de trechos ligando os principais bairros do município, criando uma alternativa para o trânsito interno do município, para que possa se mover de um bairro ao outro, sem precisar acessar as principais vias da cidade e o centro do município. Então, nós temos um trecho desse pronto, que liga a Avenida Francisco Mastella com a Avenida Frego do Fredo. O que entregamos agora faz questão de um mês. O outro trecho que liga a Rua São Bento até na Rodovieira Pamplona, a gente tem cerca de 80% dessa obra concluída. O restante dela a gente deve iniciar agora nos próximos dias. E os demais trechos que ligam o Gaspar Mirim ao Gasparinho, a gente está na elaboração de projetos, inclusive com recursos da iniciativa privada. E os outros dois trechos que ligam o Gasparinho ao Gaspar Grande e do Gaspar Grande até as Águas Negras, a gente está na fase final de elaboração do projeto. Imaginamos aí que para o próximo ano a gente possa dar início a esses dois trechos aí que são importantes. A cidade de Gaspar é considerada o coração do Vale do Itajaí. Por aqui passam rodovias federais e estaduais com grande fluxo de veículos. O projeto do contorno do Anel Viário pretende desafogar o trânsito não só na cidade, mas em toda a região. O seu Valdir mora em Gaspar e passa pela região todos os dias para trabalhar. E para ele as obras representam um importante avanço. Vai melhorar, com certeza. A gente está esperando por isso. A gente passa muito sufoco aqui, é muito muvuca de carro. É ruim mesmo. Se mudar, vai mudar muito, muito a obra. Recentemente, foi finalizada mais uma etapa das obras com apoio da iniciativa privada. A previsão é que até 2024, todo o complexo seja finalizado.